Nunca, nem que o mundo caia Sobre mim, nem se Deus mandar Nem mesmo assim, as pazes contigo Eu farei Nunca Quando a gente perde A ilusão deve sepultar O coração Como eu sepultei Saudade Diga a esse moço Por favor Como fui sincero Meu amor Quanto eu adorei Tempos atrás Saudade Não se esqueça também De dizer Que é você quem me faz Adormecer Pra que eu viva em paz Diga a esse moço Nunca, nem que o mundo caia Sobre mim, nem se Deus mandar Nem mesmo assim, as pazes contigo Eu farei Nunca Quando a gente perde A ilusão deve sepultar O coração Como eu sepultei Saudade Diga a esse moço Por favor Como foi sincero Meu amor Quanto eu adorei Tempos atrás Saudade Não se esqueça também De dizer Que é você quem me faz Adormecer Pra que eu viva em paz Diga a esse moço Tchau, tchau Saudade Diga a esse moço, por favor Como foi sincero o meu amor Quanto eu adorei Tempos atrás Saudade Não se esqueça também De dizer Que é você quem me faz Adormecer Pra que eu viva em paz Tchau 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 Tchau